Olá a todos vocês que me seguem mais um fogão que o Frank está consertando essa vez um fogão Fogatti modelo V400 Fogatti modelo V400 classe 3 a gente está trocando aqui ele todo porque está sem essas cabecinhas aqui em cima o único que tem mesmo preguinho aqui para acender é esse daqui é esse modelo aqui é bem diferente esse modelo é parecido com o Brastempo mas é o meio de Itatiaia Pino Longo Itatiaia dando esse fogão Fogatti ainda bem que eu tinha comprado ele todo aqui de mês eu comprei de Itatiaia Itatiaia mal do céu por esses eletores tem ele aqui guardado agora eu vou colocar o do Fischer o do Fischer o do Fischer nesse modelo não dá certo entende? o do Fischer é esse daqui nesse modelo não dá certo esse modelo do Fischer não dá certo nesse daí então é Itatiaia que deu certo isso que é bom seguir o canal do Frank seguir o canal do Frank vocês têm essas dicas preciosas aqui também tinha um vazamento de gás depois tinha uma cola de silicone tirei a porta, passei a córrego de novo e uma revisão completa nesse cooktop seguindo a gente ligue a agência horário vou mandar o Whatsapp agência horário 6198131436 Frank aguardo seu Whatsapp tchau 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 Tchau